Música Vou tá cortando aí a gravação Pra mostrar diretamente Saindo um pouco aqui de São Pedro E já chegando lá Na entrada do povoado de São José Acompanha aí a viagem E o passeio De hoje Tamo junto, deixa o like no vídeo São José O povoado de São José Olha a placa aí, São José Isca Dentro do povoado de São José Povoado tranquilo, calmo Durante os finais de semana Muitas pessoas vêm pra cá Devido ter dois balneários aqui Ótimos locais Pra passar o final de semana Até mesmo o mês de semana Tomar aquele banho de piscina Tomar aquela água de coco A gente tá passando agora aqui do lado Na minha Aqui do meio lado aqui Tá passando por os balneários Dentro da entrada aqui do São José Lá mais à frente O final do calçamento aqui A gente vai tá passando por os balneários Aí você que vem aqui pra Pra São José Tem essas duas opções Balneário, o segundo balneário Lá embaixo Tá garotado aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer dia desse eu vim gravar um vídeo aí nesses dois balneares pra vocês. Agora a gente vai descer aqui nessa estrada de terra, novamente estrada de terra. Ainda não me recuperei da poeira, da viagem pro Mucambo, a gente já tá pegando a estrada de terra. A gente vai descer. A gente vai descer. A gente vai descer. São José isca. A gente vai descer. A gente tá chegando agora aqui próximo ao açude de São José da Istra. Acho que da Istra é muito conhecido aqui. Antigamente, né? Que agora nesse tempo de seca. Olha o jeito que tá o açude aí na seca, ó. A água aí tá pouca. Antigamente a gente vai descer. Antigamente a gente banhava aqui. E boa. A gente tá chegando na casa da minha tia. Chegamos, chegamos. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever com os amigos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!